Bem-vinte e sete, processo 48.500, 79.11, 2000, dígito 91. Atração do programa de implantação da UTSC PET Arágio, otorgada a Petróleo Brasileiro ACA por meio da resolução 106 de 2001, localizada no município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Andra Petone. Por meio da resolução 106 de 2001, a Petrobras foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica CEPET Arágio, atual denominação da UTSC Canoas, com 2.248,57 MW de potência instalada, utilizando gás natural como combustível principal e óleo diesel como combustível alternativo, a ser instalada em duas fases, a fase 1 com 198,9 MW e a fase 2 com 88 MW. A fase 1, cuja potência foi regularizada para 160,57 MW pelo despacho 423, encontra-se em uma operação comercial desde 19 de fevereiro de 2008. Já o cronograma de implantação da fase 2, cuja operação comercial era originalmente previsto para 31 de outubro de 2012, foi alterado por duas vezes. Inicialmente, por meio da resolução 37 de 2002, que revisou os marcos de obtenção do licenciamento ambiental e do início das obras civis, e depois, por meio da resolução autorizativa 2.907 de 2011, que alterou a configuração das instalações dessa fase, passando de 198 MW para 88 MW, e alterou o início da operação comercial para 31 de outubro de 2012. Em 17 de abril de 2012, pela carta 146, a Petrobras solicitou nova alteração de cronograma de implantação da fase 2. Em 20 de setembro de 2012, por meio da carta 345, alterou o pedido, pleiteando agora o início da operação comercial para 16 de junho de 2013. A SCG, pela nota técnica 21, de 17 de janeiro, analisou tecnicamente o pleito e concluiu favoravelmente ao seu deferimento. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu, à época, a minuta de resolução e a chancelou. E, em 28 de janeiro de 2013, foi sorteado com o relator do processo. Ocorre que, senhores diretores, em 30 de abril de 2013, a Petrobras requeriu novamente a alteração de cronograma de implantação da fase 2, solicitando, então, o início da operação comercial para 30 de junho de 2013. É o relatório. A Procuradoria. Não havendo nenhuma questão jurídica controversa, a Procuradoria apenas vistou a minuta de resolução. Trata-se do pedido formulado pela Petrobras de alteração do cronograma de implantação da UTS Sepete Araju, localizado em Canoa, no estado do Rio Grande do Sul. Destaca-se, de início, que a autorização para implantação e exploração do empreendimento foi expedida em regime de produção independente de energia e que não houve a comercialização da energia elétrica oriunda da usina no ambiente de contratação regulada. Sobre o tema, vem-se consolidando na jurisprudência administrativa deste colegiado, entendimento segundo o qual o período de alteração de cronograma somente deve ser provido nas seguintes hipóteses, quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente pelo atraso ou quando apresentada a motivação suficiente para o pedido, identificada a conveniência e oportunidade de alteração, interesse público e ausência de prejuízo a terceiros, mediante a regular observância aos compromissos comerciais assumidos pelo agente. E, nesse sentido, registra-se o seguinte excerto do voto proferido nos autos citados em tela. Dessa feita, não são hábeis a fundamentar alterações de cronograma os pedidos injustificados ou baseados unicamente na demonstração de atraso nas obras sob pena de se tornarem inóculos ou banalizados os atos administrativos que fixam os cronogramas originais de implantação dos empreendimentos de geração. De start, o cronograma de implantação cujo atraso não decorreu de excludente responsabilidade do agente, que deve ser alterado somente quando caracterizada a conveniência, a oportunidade e a motivação para a alteração do cronograma, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Constata-se que a requerente solicitou a alteração da operação comercial de 31 de outubro de 2012 para 30 de junho de 2014, uma prorrogação de um ano e oito meses, ou 607 dias, e apresentou os seguintes fundamentos para o seu pedido. Recisão contratual com alteração da empreiteira contratada para implantar o empreendimento, atraso na entrega de equipamentos, limitação imposta pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e necessidade de revisão de quantitativa e dos materiais empregados na tubulação da usina. Entende-se que as justificativas relacionadas à Secretaria Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul não foi acompanhada de comprovação documental e do detalhamento dos fatos, razão pela qual não há condições de análise ou aprovação. Quanto aos demais argumentos, ressalta-se que integram riscos ordinários assumidos pelos empreendedores, portanto, são insuficientes para caracterizar a causa estudante de responsabilidade. Sobressai que a SFG, por meio da nota técnica 70 de 2012, concluiu que o cronograma proposto pela requerente é, de fato, execuível e que as obras estão em andamento. À luz dessa conclusão, a SFG assim se manifestou por intermédio da nota técnica 21. Então, a SFG recomenda que não há ópice à alteração do cronograma. Conclui-se que o cronograma proposto é factível, o empreendimento se encontra em fase avançada de implantação e não há qualquer elemento que demonstre ou indique que a aprovação da alteração do cronograma, no caso, retardará a implantação da usina. Desse modo, identifica-se a conveniência e a oportunidade de alteração e a ausência de prejuízos a terceiros. Logo, deve-se aprovar o pedido de alteração do cronograma. Só relembrando que essa usina ainda não tem nenhum compromisso comercial firmado. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.79.11.2091, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de alterar o cronograma de implantação da fase 2 da UTS Sapete-Araju, objeto da resolução 106 de 2001, e fixar o início da operação comercial para até 30 de junho de 2014. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de alterar o cronograma de implantação da fase 2 da usina termoelétrica Sepete-Araju, objeto da resolução 106 de 2001, e fixar o início da operação comercial dessa usina para 30 de junho de 2014. Próximo.